E aí, pessoal do Missalva, tudo certo com vocês? Então, vamos nessa aula tentar falar um pouquinho sobre algumas questões referentes à inscrição dos advogados na OAB e o que a prova costuma perguntar, então, em relação a isso. Essa é a nossa primeira aula, então, sobre inscrição, certo? Bom, quais são, então, os requisitos que o advogado precisa para se inscrever na OAB? A gente pode dividir esses requisitos em dois. Primeiro, os gerais, que são aqueles que normalmente são requisitados em empregos, como, por exemplo, a capacidade civil. Além disso, também o título de eleitor. Isso está especificado na lei. E, no caso de inscrito do sexo masculino, aqui está a ação no serviço militar. Por fim, obviamente, o diploma em direito. Esse diploma, caso trate-se de estrangeiro, ele precisa fazer prova desse título. Quer dizer, ele vai precisar de uma aprovação de uma universidade no Brasil de que o diploma dele, fora, no caso, em outro país, sirva aqui também. Já em relação aos específicos, a gente vai ter aquilo que a gente tanto está buscando, que é a aprovação no exame da ordem. Logo, todos nós teremos este requisito. Além disso, não pode haver, a pessoa não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, aqui, bastante importante, idoneidade moral. No que se refere à idoneidade moral, para que ela seja afastada, a gente vai ver depois o que vai ser necessário de uma condenação da própria OAB, do Tribunal de Ética, em que o advogado está escrito. E existe um requisito formal, que é um total de, no mínimo, dois terços do Conselho de Ética e Disciplina, num procedimento disciplinar devidamente instaurado. Mas, em relação à idoneidade moral, a gente... Vamos só lembrar, então, que ela é um requisito para inscrição, por enquanto, profissional. Depois a gente fala melhor sobre ela. E, por fim, então, o advogado também vai necessitar prestar compromisso diante da ordem, que é aquela sonalidade do momento da entrega da carteirinha da OAB. Certo? Outra questão ainda, referente à idoneidade moral, vou sublinhá-la aqui porque ela é importante para as questões, refere-se aos crimes infamantes. O que acontece, então? O que seriam esses crimes? Porque a idoneidade moral, então, é afastada quando o advogado é condenado por um crime infamante. Mas não é qualquer crime, né? Ele não vai ser afastado pela condenação de qualquer crime. Entende-se que são considerados infamantes aqueles delitos não necessariamente os mais graves, mas aqueles que atentem contra a dignidade da advocacia. Então, por exemplo, a gente vai ter alguns crimes como estelionato, apropriação indébita, corrupção ativa, passiva, violação de segredo profissional e calúnia. A gente, então, pode também dizer que são crimes infamantes, aqueles que são considerados inafiançáveis, ou os crimes hediondos, também os crimes da lei dos crimes hediondos. Certo? Então, não são necessariamente os mais graves, mas são aqueles que atentam contra a dignidade da advocacia. Esse é o critério importante. E, então, sendo o advogado condenado por algum desses crimes, ele vai necessitar da reabilitação judicial para poder provar a sua idoneidade moral. Deu para entender? Então, cometeu o crime, se reabilitou, essa reabilitação aqui, ela acontece depois do cumprimento da pena. E, aí, nesse caso, então, a gente consegue comprovar a nossa idoneidade moral. Certo? Bom, mas, então, onde que essa inscrição vai acontecer? Quer dizer, a gente já viu que, em outras aulas, que a inscrição deve ser feita, ela pode ser dividida em dois tipos, então, a principal e a suplementar. Mas, vamos, então, só lembrar porque que, para essa matéria importante, que é a principal, então, ela vai ser realizada no domicílio do réu. Quer dizer, onde ele exerce a atividade profissional de forma contínua. Ou seja, no lugar do escritório dele. Quando não houver essa determinação, quando a gente não souber essa informação, presume-se, então, que o local, a casa do advogado, o local onde ele mora, é, na verdade, o domicílio físico dele. Então, se presume que esse domicílio físico é também o domicílio profissional. Ou seja, o local do escritório, enfim, ou o local de onde ele trabalha. Vai ser nessa cidade, então, em que ele vai estar inscrito, na verdade, essa cidade vai fazer parte de uma seccional da OB, que é dividida pelos estados, e, então, ele vai estar inscrito nessa seccional principal. Essa palavra seccional, vamos botar aqui, então, conselho seccional, aparece bastante bom a gente lembrar o que significa, na verdade. Então, é a divisão da OB, no caso, por estado. Depois, mais para frente, a gente vai ver um pouquinho melhor as divisões da ordem, da advocacia, e aí a gente vai voltar para isso, certo? Bom, ainda em relação à inscrição suplementar, bom lembrar, então, que ela só vai ser necessária nos estados, ou seja, nas seccionais, em que o advogado atuar em mais de 5 atos por ano. Se não, não é necessário, apenas nessas condições. E, também, é importante lembrar que se o advogado, por um acaso, se mudar, ou seja, mudar o seu domicílio, ou profissional, ou, muitas vezes, da própria casa dele, ele vai ser obrigado a pedir a transferência, ele não pode continuar naquela seccional principal que ele já estava. Só que essa transferência, ela, é bom ter uma tensãozinha aqui, que ela não pode acontecer havendo alguma ilegalidade na seccional antiga. Então, digamos que o advogado, sei lá, cometeu um crime, ou está devendo algum valor para a OAB em que ele estava inscrito, e daí, por essa razão, ele pede uma transferência. Não, não pode, né? E também não pode, ele também não vai poder ser inscrito em OABs suplementares, em seccionais suplementares, no caso de alguma ilegalidade. Então, esse critério vale tanto para a transferência, quanto para a inscrição suplementar. Ou seja, não dá para fugir para o Acre, opa, depois de se queimar em São Paulo. tem que continuar em São Paulo. Ou tem que resolver as pendências antes de pedir a transferência, certo? Bom, além disso, então, a gente vai ter algumas questões relacionadas ao cancelamento e a licença do advogado, diferenças, então, desses dois casos. A licença é o caso menos grave, obviamente, vai ser aquele em que o advogado fica licenciado por alguns meses, por algum tempo, algum período de tempo, e ele vai acontecer em três casos. Então, pelo advogado, ele vai poder ser requisitado pelo próprio advogado, com alguma justificativa, algum motivo justificado, de forma temporária, quando ele atua em uma atividade incompatível com a advocacia, mas aqui de forma temporária, e no caso de uma doença mental curável. E aí, obviamente, então, que a licença perdura até a cura da doença. Mas, também pode haver casos de cancelamento da inscrição. Cinco possibilidades, então. No caso de um advogado requerer, também, obviamente, quando ele for excluído da ordem, e aí, depois, mais para frente, a gente vai ver que a exclusão é uma sanção aplicada em um procedimento disciplinar. Certo? Então, na verdade, isso aqui não é muito uma escolha do advogado. quando o advogado falecer, já que a inscrição é um ato pessoal, então, não poderia transferir essa inscrição para algum, né, algum terceiro, obviamente, se ele passar a exercer uma atividade incompatível, mas aqui de forma definitiva. Então, ó, vamos fazer a diferença que a atividade incompatível pode ser tanto caso de licença quanto de cancelamento, mas aqui é de forma definitiva. então, imaginem que esse advogado, sei lá, passou num concurso para juiz, ele nunca mais vai poder exercer atividade de advocacia, ao menos até se aposentar. Então, pede o cancelamento e não a licença. E também, no caso de perder alguns requisitos, aqueles requisitos que a gente já viu, digamos, por exemplo, então, que se o sujeito passa a ser considerado incapaz por alguma alguma doença mental ou se averigue que o diploma dele foi fraudado, né? Então, a prova do diploma não existe mais, perde, então, a possibilidade de atuar, cancela-se a inscrição, certo? Ainda, sobre o cancelamento, nesses três casos aqui, ele poderá ser requisitado por terceiro, que saiba da situação e que prove isso para o AB, ou mesmo de ofício, caso o conselho asseccional compreenda, né? A existência, por exemplo, do falecimento do advogado ou, enfim, saiba de alguma dessas três situações. Ainda, no caso de cancelamento em que o advogado requer, após cessada a causa do cancelamento, uma nova inscrição, ele vai receber um novo número. um novo número e para isso, ele vai ter que, para pedir, então, essa nova inscrição, ele vai ter que fazer prova de três requisitos, não de todos, então, três aqui, da capacidade civil, da idoneidade moral, como a gente já viu, e ele vai ter que fazer prova de que ele não exerce, opa, não exerce atividade incompatível, ou seja, significa que, se o advogado tiver sua OAB cancelada, ele não precisa efetuar o exame da ordem novamente, ou seja, meus queridos, passando aqui, a gente não precisa fazer mais esse exame nunca mais na nossa vida, certo? Olha que maravilha, que notícia boa. Bom, por fim, então, só algumas últimas exposições que existem em lei, a famosa, nossa, tão almejada, carteirinha da OAB, quem quer a carteirinha da OAB levanta a mão, eu não sei vocês, mas eu quero ela, ela vai valer, já está determinado no próprio estatuto como identidade civil, então, ela substitui a nossa identidade, ou CPF, ou carteira de motorista, em todo o território brasileiro, então, no Brasil todo, não só na seccional em que a gente está inscrito. e, além disso, tem uma determinação de que é proibido o uso de divulgação de qualquer atividade relacionada com a advocacia sem dizer, então, o escritório, dizer, né, a expressão escritório de advocacia e a indicação expressa, então, fulaninho de tal nome da pessoa do advogado e o número da OAB. Então, dizia lá minha OAB, RS, vamos por número 102, 340. Então, sempre vai ter que estar acompanhado do número da inscrição e do nome do advogado. Certo? E, obviamente, que isso também vale para todos os documentos e petições e qualquer situação em que o advogado esteja assinando como advogado, tem que sempre constar o número da OAB. Bom, pessoal, então, pela aula dessa nossa primeira aula de inscrição era isso, voltamos, então, depois para a gente terminar essa parte do estatuto. Certo? Valeu! Tchau!